O encontro visa refletir e debater a promoção da saúde e do envelhecimento ativo na sociedade capverdiana, assim como promover a reflexão sobre a importância da nutrição, exercício físico na promoção da saúde e na prevenção das doenças crónicas não transmissíveis. O Ministério da Saúde já elaborou o Plano Estratégico Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saúde do Idoso. Neste âmbito, este evento tem como objetivo reflexão sobre as condições de promover o envelhecimento ativo, nomeadamente exercício físico, alimentação saudável, adotar um bom estilo de vida e refletir também as doenças crónicas que neste momento, se vimos, o país está na transição epidemiológica e transição demográfica. Está engajada também neste desafio a Associação Capverdiana de Nutricionistas, que aposta numa boa alimentação para uma velhice com saúde. Com as jornadas é trazer para tantos profissionais da saúde, da educação e para o público em geral, principalmente para as identidades que trabalham ligadas ao desporto e ao exercício, a importância da nutrição, de terem técnicos especializados nessa profissão, para trabalharem junto de atletas, para as pessoas que fazem exercício físico, sem um controle, aliamos ao Congresso, o primeiro Congresso de Envelhecimento Ativo, porque é o envelhecer com saúde. Então é trabalhar esta formação da criança, para quê? Porque a criança será o futuro idoso. Segundo os dados estatísticos de 2017, há 43.062 idosos no país.